Oi Renan, bom dia! Oi, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, bom dia, tudo bem? Na casa do chapéu! Não acredito que você está fazendo isso comigo! Eu não acredito que você vai levar a Dani, aquela sirigaita, lá na casa dos seus pais e eu, e eu que estou aqui desde o começo, eu estou aqui desde o primeiro vídeo, eu sou a sua primeira fã! Calma, está ficando louca também? Eu vou levar a Dani lá, a gente está se conhecendo, a gente está ficando, eu vou levar ela para conhecer a casa dos meus pais, não precisa ficar louca assim também não! É, minha Renan, não precisa ficar louca assim, você me traiu, você fez o que fez, jogou fora, cuspiu no prato que você comeu, e agora está aí, de casinho novo, eu vou só subir aquela menina, eu arrebento a cara dela! Arrebenta nada, rapaz, se eu for brigar com ela, você vai ver com quem você vai se enfrentar aqui! Não, Renan, mas tudo bem, tudo bem, eu apoio vocês dois! Não, não, você não precisa falar que apoia, é sério isso? É sério sim, eu apoio vocês dois, eu apoio vocês dois, apoio vocês dois, apoio vocês dois sim, eu apoio vocês dois! E aí, rapaziada, beleza? Sou Ana Fiorini, e esse daqui é mais um vídeo do canal, chegou o dia, o grande momento, de eu levar a Dani hoje, para conhecer a casa nova dos meus pais, hoje está um dia maravilhoso, um dia bonito, um dia meio de ventaninha, mas um dia bonito, e hoje tem reunião da minha família, lá na casa dos meus pais, está todas as irmãs da minha mãe, minha avó está indo lá, e vamos lá levar a Dani hoje, para conhecer a casa nova deles! Agora partiu, eu já quero, vai estar minhas primas lá, vai estar minhas tias, eu já quero pegar o pneu, todo mundo falar assim, o que vocês acham da Dani, o que vocês acham da Dani, e vamos ver o que eles pensam, se eles pensam igual vocês! Bom dia, bom dia! Nossa, está linda hein! Está muito bonita! Eu também! Obrigado! Quero levar você para conhecer a casa dos meus pais, tá bom? Bora! Já falei isso para a Dani, e ó, você não pode ficar nervosa, porque hoje está todo mundo lá, minhas irmãs, minhas mães... Ai, dá um friozinho na barriga, está todo mundo! Tá, minha avó está indo no carro, esperando para nós irmos juntos... É bom que eu já me dou bem com eles, faz tempo, mas está com frio na barriga, se chegar e está todo mundo lá! Ah, aqui é um momento novo ainda da gente, né? É diferente de você ir como amiga, e de você ir como Nora, né? Tem que pedir namoro para ser Nora! É? É! Ah, então tá bom! Eu também fico nervoso, com vergonha! Ai, babei de um tacar! Nossa! É mesmo! Então vamos lá? Bora! Vamos lá que vai ter café da manhã, e depois vai ter o almoço! Já me conquistou! Já? Tá bom! Lógico que eu estou avulando! Pode andar de mãozinha dada! Claro que pode! Já a avó está lá, a avó deixa na frente! É, Romulo! Você tem que conquistar a avó! Isso! Você tem que ganhar a avó, viu? Eu já conquistei! Já vai lá na frente, olha! Nossa! Meu Deus! Vem essa avó, bom dia! Bom dia! Ó, eu trouxe a avó lá do sítio, pai hoje na casa da mãe, que hoje tem reunião da família, né vó? Sim, tem reunião da família! Você já conhecia aqui em casa ou não, vó? Não! Primeira vez? Quer dar uma volta ou quer lá na mãe já direto? Nós vamos já direto! Então vamos direto pra nós comer, né? Aham! O que eu gosto de pessoas assim, mais velhas, é que são pessoas diretas, né? Aham, vamos lá logo! É tipo... Não é tipo... Não, tipo... Vamos embora! Sabe uma coisa que eu fiquei assim de não ter conhecido? É? É ir lá no Porto! Ah, no Porto Rico? É! Não dá pra nós ir ainda! Vamos resolver! Lá eu não fui! Dá pra nós ir então, vó! Dá pra levar! Eu levo ela! Você leva, vó? Eu levo, vó! Tá bom então! Vamos! Então tá bom, vó! Nós vamos levar você lá no final de semana então! Esperava um sol! Não sendo o dia de consulta e nem de exame! Que as vó tem todo dia! O dia do pagamento, o dia do receber a apresentadoria, o dia de ir no médico, o dia de pegar a carteira de remédio! Tudo! O dia de levar o sobrinho! Vó, mas você escutou mais ou menos esse negócio? Nossa! Eu e da Dani na internet aí, né? Uhum! Você assiste os vídeos? Eu assisto! Eu fiquei sabendo que você era que é um neto, né? Quero! Não, neto não! Eu quero um bisneto! Bisneto é mesmo! É um bisneto! Eu já sou neto, vó! É! Todas minhas irmãs já são... A mais nova que não! O resto de tudo já são bisamãs! Você quer um bisneto pra cuidar? Eu quero um bisneto! Já tá! Então você apoia nós dois, não? Uhum! Então vamos lá, mamãe! Então você vai conhecer a casa da mãe, viu? Vamos! Tô animado! Porque todo mundo tá falando que tá bonito lá! Tá bem bonito! Bom, gente! Estamos chegando aqui já no condomínio da mãe! Tá preparado pra conhecer? Sim! Bora! A vó também vai conhecer hoje, né vó? Ah, eu também vou conhecer! Você não conhecia também, não? A Dani não! Então se prepara, viu? É uma casa mais simples do que a outra, mas é uma casa mais aconchegante, eu achei! E não tem piscina, tá? Caso você quiser molhar seu corpinho! Não! Acho que só o Bento tá ótimo! É, não! O Bento tá aí! O Bento, o Chico! A gente acabou de entrar aqui no condomínio e a casa da mãe é longe, viu? É longe! Se você olhar pra um lado ou pro outro, você talvez vai até descobrir! Nossa, tá pela van? Já descobri! Tava pela van, né? Pertinho! Pertinho, pertinho, ó! Nossa, que entrada é bonita! Essa aqui é casa... É bonita mesmo! Nossa, ficou chique essa mesinha aí fora, né? Ficou chique, né? Caramba! Então ó, essa daqui... Bonita mesmo! Essa daqui é a casa nova dos meus pais! Já viu o Bento? Já viu o Bento? Fica à vontade! Que você é muito bem-vinda aqui! Tanto você como a você também, tá vó? Isso aqui era o cadastro facial! Não fica com ciúme, tá vó? Não! Não fico não! Não, ó! Eu sei que meu lugarzinho tá aí no seu coração! Isso! Muito bem! Ó, as motocas que o pai já trouxe, pelo jeito! Se fosse quatro portas, eu iria abrir pra você, viu Dani? Tudo bem! É a mão certa! Pera aí vó, já vou abrir pra você também! Eu vou abrir! A vó já abriu! Ai meu Deus! Meu filho do céu! Aí! Então essa daqui, Dani! Nossa, bonito, né? É! Bonito o condomínio, né? Nossa, gostei! Os vizinhos, vizinhança... Gostei! Ó, as motinhas de trilha ali, que a gente tem que voltar a fazer a trilha, né? Nós tem que ir mesmo! Desceu aí vó? Desceu! Aí sim! Vó tá forte! Tô! Gostou vó? Gostei! Amei a casa! Agora, quer conhecer ela lá por dentro! Tá bom! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vó! Vem, vó! Vem, vó! Olha! Nossa! Essa entrada tá bonita, hein! Tá bonita? Não, mas olha aqui! Tem mais entrada aqui! Vem aqui! Não, não! Segura! Segura, vó! Segura, segura, segura! Vai pra lá! Famosa casa do brasileiro! Se não chegar, segurou no cachorro! Vó! Fica à vontade, vó! Gente! Fica à vontade! Deixa eu apanhar meu pezinho aqui! Deixa, mãe! Nossa, que bonito! Bonito, né? Vem te ver por fora, vem te ver! Ó, você gostou da mesinha que você viu de longe, né? É! A Dani viu a casa por causa que a van fica bem na frente, ó! Gostei! Nossa, que gostoso de ficar aqui fora, né? Gostou? Gostei! Aqui é mais pra ficar à noite e tudo mais! Ó, o pai fez um cercadinho ali pros cachorros! Nossa, que lindo ali! Ficou gostoso também, né? Vamos entrar, vamos entrar? Vamos! Ih, Deus! Que à vontade! Gostei! Quer vir aqui mais vezes? Quer vir mais vezes? Quer! Você é bem vindo aqui, viu? Ai! Entra! Com a proteção de Deus, né? Que à vontade! Deixa eu trancar aqui, senão os cachorros saem tudo! Ai, meu amor, gente! O meu amor! Ele já vem com brinquedinho, ó! Ele já quer brincar, já quer vim cá, né? Vai lá, pega! Meu Jesus amado! Ele é muito bruto! Gostou da casa? Gostei! Nossa, que vida, hein? Bênção, pai! Bênção, pai e bênção, mãe! Bênção! Gostou da casa? Gostei! Bonito! Gostou, avó? Gostei! Muito bonito! Bênção, pai! Foi o Matheus! Oi, Rafa! Olá, galera! Fica à vontade! A sala ainda tem umas coisas pra... A mãe tá ouvindo o louvor dela aqui! Ó, ó! Quer passear, Dani? Quer passear! Quer passear! Ele pega... E esse aqui também quer passear! Você quer? Você quer passear? Ai, meu Deus! Ele vem com a coleirinha assim dele! Vem aqui, vem aqui conhecer! Vamos! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Pensa, mãe! Vem aqui! Nossa, essa aria aqui de fora! Aqui a parte de fora! Não tem piscina igual a outra! Nossa, pai! Achei mil vezes melhor! Gostoso! Bonito, né? Nossa, ficou lindo! Caramba! Nossa, e olha aqui atrás! Passão! Os dogos que ficam aí! Aqui tem os passos pros cachorros! Vou colocar uma piscina de mil litros aqui! Ixi! Vem comer! É porque não tinha comida ainda! Ah, não tinha? Não, acho que ele ficou ansioso da gente estar... Ê, Bento! Ainda bem ele não escolheu a comida! É, então! Ele quando vê comida ele fica louco! Então vamos deixar ele comer? Vem aqui, vamos conhecer o resto da casa! Perfeito! É a primeira vez que a Catarina tá vindo aqui! Nossa, aqui ficou uma areia muito gostosa! Olha, o pai já tá fazendo churrasquinho, ó! Já tá colocando a churrasqueira! Que gostoso que ficou! Olha! Aqui não era, né pai? Não era tampado! Aí o pai mandou fazer a cerquinha pros cachorros poderem ficar aqui fora! Porque você viu que não tem quintal, né? É! O quintal é só na parte de fora! Nossa, mas aqui entra um vento, né? Aí deixa a casa arejada, né vó? Gostei! Fica à vontade! Tendo do calor ficar! Olha a coisinha que o pai ganhou! Já vou entrar, não? Nossa, essa é a cozinha! É a cozinha bem grande! Nossa, ficou aconchegante! Aham! Achei! Gostei! Ela é menorzinha do que a outra casa, só que gostosa, né? É, gostei! Aconchegante! Olha a lavanderia, dá uma olhada lá! Aqui é a lavanderia! Gostei! Parte da bagunça da casa, né? Normal! Vê que conhece os quartos! Quer conhecer o seu! Ó! Oi? No meu quarto! Aqui é a sala, desmoio de fome aqui comendo, né? Vamos lá! Vamos adeus! Aqui é a parte da cozinha ainda... Ah, da cozinha! Tô... Tô nervoso! Tô nervoso! Tô nervoso! Ó! Aqui é a parte da sala e ainda faltam umas coisas! Falta um sofazinho aqui pra poder... E falta um painel de pôr uma TV aqui! Ah! Gostei! Mas é tudo bem clarinho, né? Isso! Aqui tem um lavabo, aqui que é a parte... Você dá um... Cagador! Isso! Um cagador e um limpador de mão! Mas bem bonito, né? Nossa! Tudo muito clean, né? Aqui tá Jesus e Maria! Ó! Aqui é a parte do corredor! A Najuri não tem uma suíte igual era antes, ó! Aqui é o guarda da Najuri! Benta, acorda! Acorda! Acorda, Benta! Acorda, Benta! Acorda, Benta! Acorda ela! Bom dia! Bom dia! Nossa! Olha o teu traseiro que ela tava aqui! Nossa! Ela vem muito agora! Do jeito que tava a cama ela pegou doitão! Trouxe a Dani pra conhecer a casa! Nenhum! Cora! É, eu não! Ó o Bento! O Bento tá louco pra passear! Ele quer passear, gente! Ele quer! Vamo pra passear! Segura aí pela boca! É, vamo deixar! Esse aqui é o quartinho da Najulia! Bem bonitinho, né? Nossa, ficou lindo! Aí, vamo... Vem aqui passear! Vem ver! Aqui é o banheiro da Najuri! Esse aqui! Depois você conhece! Faz pra cá! Esse aqui é o que é? Aqui é o meu quarto! Que você falou que queria conhecer! Fica à vontade! A gente tem que vir pra pousar aqui, né Dani? Vamo vir! Né? Vem, amor! Vem, amor! Ele era um nenenzinho, né? É, era pequenino! Olha, o outro já sobe também, ó! Porque ele começa a brigar, tá vendo? Coisa mais linda dos dois, né? Tem que ir pra você também, meu Deus! Tem que ir pros dois! Esse aqui é meu quartinho! Gostei! Você gostou do meu quarto? Gostei! Gostou? Gostei! Quer conhecer o guarda-mãe? Vamo! Ó, vem aqui! Aí esse daqui é o corredor, né? Que dá acesso... Você vem daqui pra lá! Aí tem o banheiro! Se quiser usar pode ficar à vontade! O guarda Najuri meu! Se quiser que estiver cansado pode deitar! Aí aqui o guarda-mãe! Com licença! O guarda-mãe! Coisa bonita! Ela tá sem TV também! Ai, credo! Boneca! Tô fora! A bonequinha ali! Parece aquele jogo! Nossa, mas que bonito aqui, né? Aham! Que ali já sai pra onde você tava indo nos lugares do cachorro! Uau! Ah, tá! Tá aqui! Isso! Ó, aqui sai pra parte de fora, ó! Ai, gostoso! Que é a parte onde os cachorrinhos ficam! A parte da churrasqueira! Muito gostoso! Gostoso, né? Muito bom! E aqui é o closet, ó! Abre aqui que você quer moer! Você gosta dessas coisas aí, ó! Vai, abre! Tá, pega! É o menor do que o da outra casa, mas tá bom, ó! Não, tá... Eu nem sabia! Eu achei que era... Tá bom ou não? Tá ótimo, né? Eu achei que era armarinho! Não! Tô pegando um buraco aqui! É um cômodo mesmo! Não, Liz! Esse aqui pra mim tá ótimo! Então chega aí, ó! Pra você ver aqui agora o banheiro! Tô nervoso! Pra mim é uma sociedade pra trazer isso aqui, sabia? O que é? Não sei! Eu quero que você goste! Não, a gente tudo, nós é amigo, velho! Sim! Além de... Amigo? Não! Antes de tudo! Ah, só entendi! O que ali você trouxe eu pra casa com a sua mãe? Tem... 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 Tá uma pica! Olha o banheirão! Tem a banheira! Nossa! Banheira top, hein! Bonita, né? Nossa, muito chique! Então agora, ó! Vou deixar você à vontade! Já conheci o seu caso inteira! Ai, quero tomar um cafezinho! Isso! Vamos tomar um café! Hum! Acho que o pai acabou de cagar aqui! Não queria parar da tampa, mas eu tava falando! Meu Deus do céu! Aquela brisa, viu? E eu assim, ó! Então vamos sair, vamos tomar um café! Pai do céu! Pensa Deus, hein! Pensa Deus que joga o corpo! Ô, Rafa! Ó, vocês são namorados, né? Uhum! Estão com quanto tempo juntos? Mais um 3 anos! 3 anos já? Meu Deus do céu! Seguenta ela, hein, Matheus! Essa aqui pra quem não sabe, é minha prima! A gente morava lá no sítio, um do lado do outro! Você assiste o negócio que o pessoal fala, eu e a Dani, não sei o que? Vocês assistem? Uhum! O que vocês acham? Apoio! Apoio! É? É! Eu gosto da Dani! Você gosta, né? Eu tô lera! A família é sempre assim, né? Então você apoia? Apoio! E você apoia, Matheus? Apoio! Viu? A família começou! E a avó? Gostou da casa? Eu gostei bastante da casa! É muito bonita, muito confortável, né? E do casal? Você gostou, avó? Só falta me dar um bisnet! A Maria começou a chutar o resto da família! Aí, ó! Agora tá vindo o povo! Reza o povo! Bom dia, bom dia, vem! Benção, tia! Benção, tia! Tudo bom? Benção, benção! Benção, benção! Benção, tio! Tudo bom? Benção, benção! Olha, você é minha prima também, Milena! Oi! Que é o agregado do meu primo, do namorado da minha prima! Bom dia! Felipe! Se bençoe, filho! Benção, tia! Minha tia! Fica tudo na vontade, viu? Olha, eu trouxe a Dani num dia certo! Fala, Dona Dani! É uma prova de fogo isso aí? Sei lá, vocês apoiam na E2? Oh, com certeza! É? Vocês assistem aí, tia? Opa! Não só assiste, como convive com nós, né? Sim! Essa é a diferença da família, né? Não é bem solzinha! E o pior é que quando a gente era amigo, né? Não tinha nada! Ele ficava lá, cutucando! É! É! Assim direitinho! Andando assim direita! Você fica com vontade aí, rindo na casa da mãe! Ô, tio! Opa! Tudo bom? Ó, tô combinando com meu tio pra não pescar umas piaparas lá no tibagi! Se Deus quiser, né? Tamo lá! Tá bom, fica à vontade aí, viu? Hoje o babu vai engemear aqui, hein? Epa, hoje é! Hoje é! Eu falei que ia trazer a Dani, não sabia que ele vinha toda a Dani! É, hein? Tá vendo? Ó, o churrascão tá comendo um solto aqui! Vai lá pra trás, tá vendo lá, né? Aí ela, ó! Aí! Pão de alho! Pão de alho! Isso! Trata no pão de alho! O primeiro almoço aqui, hein, Dani? Já veio num dia especial, né? Todo mundo aqui, família reunida! Tá vendo? Né? Eu ia fazer um vídeo só com churrasco! Mas já conheci desse, que deu o primeiro churrasco da casa junto quando eu trouxe a Dani! Estamos num dia especial, viu? Primeiro churrasco da casa! Aqui é a minha tia que veio da Espanha também! Tudo bem? Todo mundo? Olá, olá! Olá, olá! Que tal está? Está muito bem? Muito bem, graças a Deus! Ia ser legal ela conversar com o Thiago, né? Que dia! O Thiago, ele finge que ele sabe! Tá de ideia, tá só africano lá! Eu também fiz que isso erra! Não sabe! Quanto tempo já tá na Espanha, Tia? Quanto tempo já tá na Espanha, Tia? Mais de dez anos! Quinze? Quinze anos! Tá, pega! Mas nós temos que lá visitar ele, na Madrid! Conhecer Paris! Tá, você só me promete! Vamos então? Vamos nessa cidade! Nós pode ficar lá, Tia? Nós pode ficar na sua casa? Nós pode ficar na sua casa? Hã? Tá liberada! Eu tô indo, tá? É em Madrid? Madrid! E dá pra correr a Torre Eiffel? De Paris? Não! É longe? Não, é longe, né? Porque... É outra cidade, né? Ah, tá! Parece que é tudo em... Não, mas de trem... É uma roda! De avião é 40 minutos! Aí, ó! Tá bom! Nós vai lá, Tia! Vai lá! E o almoço tá pronto! Olha que almoço mais lindo, lindo, lindo! O que vocês fez da manhã? A mãe, a tia... Como eu que fiz! É nada! A tia Regina, a tia Lúcia... A tia Creuza... É, não! Não vai esquecer, não! Eu sou churrasqueiro! Faz churrasco pau, boquinha hoje! Churrasqueiro! Fazendo churrasco! E eu não perco no ônibus de churrasco, não, viu? Ah, churrasco e boquinha é... É, churrasco de 20 minutos, acabou o vídeo e acabou! É, aqui 15 minutos, o churrasquinho dele! Não, o bicho manda fazer umas caras diferentes, né? O pai, ele mancha mais carne mais bruta, assim, ó! Não, meu negócio é raíces! Isso! Gourmet com ele, né? O que é? Sal grosso e... E lenha! Todo mundo aqui pra almoçar já! Cadê a Dani? Vem almoçar! Tá bonito o almoço, né? Tá, caramba! Vai na nossa os primeiros! Vamos pegar já? Pode pegar já, mãe? Pode pegar! Pode pegar já? Eles que fizeram e nós que... Tinha que ser um almoço especial, né? Você trouxe a Dani? Não, mas é mais especial o quê? Toda a família junto? Alô, hoje... Renan, você vem lá da Espanha, né? Só pra ver esse momento, né? Então, vamos almoçar? Vamos! Até eu vou fazer um bubi lá! Tá, mãe! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome! Venha a nós o nosso rei! Que seja feita a vossa vontade! Aê! Amém! Vamos comer agora! Deus sempre é a nossa união! Amém! Vamos comer agora, então? Tá, vamos comer! Pode ir, pode ir! Tá com vergonha? Pode ir! Só um pouquinho, né? Não, não! Pode pegar o canto sem comer! Não, fica à vontade, viu? Não, tudo bem! Não é que a família inteira tá aqui, não que você vai... Não, não! Não como só isso! É mentira! É mentira! É mentira! Deixa que eu pego pra você! Calma, calma! Uma onezinha! Um pouquinho só! Não, é? Muito! Não, não! Fica à vontade! Depois você não comer, depois dá pro cachorro! Fique à vontade aqui, tá? Vou sentar aqui! Fique à vontade aqui, tá? Eu acompanhei com vocês! Pode sentar aí, tia! Fique à vontade! Já fiz meu pratinho também! O pessoal tá tudo lá fora comendo! Hum! Tá gostoso, hein! Tá gostoso? Nossa! Fique à vontade, tá? O que é comida, gente? Comida de tia, de vó, de tudo junto! Família, né? Família abençoada que nós temos! Amém! Tem comida melhor! Tá bom comer então! É tão muito prático, hein! Graças a Deus! Bom, acabamos de almoçar e a gente vai fazer igual cachorro! Cachorro! Vou pegar e comer! E ir embora! E ir embora! Mas já tá aqui faz hora já, né? É, não! Acabou! Gente, tchau pra vocês! Obrigado, viu? Obrigado pelo almoço! Aê, tchau! Obrigada! Tchau, tia! Tchau, irmã! Obrigado, tia! Pela coisa! Pelo... Já acabaram já com a lasanha! Tchau pra vocês, viu? Ah, tem mais uma! Pô, porque é guloso! Tchau, vocês! Benço, benço pra todo mundo! Tchau pra vocês! Tchau, vó! Tchau! Que que você acha de eu e da Dani? Ó! Dez! Vocês combinam, ornam os dois, tá? Ó! Tá vendo? Os antigos! Orna! Tá vendo? Nós ornamos! Nós ornamos! Nós ornamos! Isso aí é escrita, né? Você assiste todos os vídeos! Eu assisto! O que que a senhora vem fazer aqui hoje? Fala! Vamos vender ele e a Dani! Aê! Agora você vai se ver lá, viu? Vai com Deus, viu? Ah, não faz comigo, não! Você vai se ver lá depois! Vai sair no vídeo, hein, vó! Tchau, Dani Maria! Fica com Deus, viu? Tchau! Obrigado, mãe, pelo almoço! Obrigadão! Com Deus! Tchau, pai! Bença! Tchau, filho! Obrigado por ter vindo, hein? De nada, com Deus! Vai com Deus! Vamos falando aí, hein? Tá bom! Tchau, Débora! Com Deus, tchau! A Débora já trabalhou com a mãe na loja, né? Sim, a Débora! Já trabalhamos juntos! Tchau, tchau! Tia, bença! É muita gente pra dar tchau! Tchau, 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 tchau! Essa foto é toda ontem dele, né? É, sempre falando com ela! Tá usando bastante ela né? Tô, eu gosto! Então ficou uma foto para poder guardar esse momento, pra poderir guardar esse dia, né? Isso! Foi um dia muito especial, não só porque você veio, mas sim porque você viu toda a família. Não sei se você conhece todo mundo, né? Eu conheço eles, tanto que quando você tava nos Estados Unidos eu conhecia sua tia e você não tava. A verdade, minha tia veio da Espanha, ela veio aqui já uma vez e eu não tava, né? É, tipo, porque mesmo quando Renan não tá, eu e a Dri sempre saem juntas, então... Ah, eu gosto muito do Cê, eu gosto muito do Cê, meu Deus do Cê. Onde você quer ir agora, vai? Me fala. No shopping. Quer ir no shopping? Quer ir no shopping. Hoje eu tô gravando esse vídeo, não sei que dia você vai assistir esse vídeo, mas hoje é final de semana. Então por isso todo mundo se reuniu aqui em casa, né? Então ficou um dia mais fácil. E agora é depois do almoço, né? Acho que já é 3 horas da tarde, que vai reservar esse horário pra nós fazer alguma coisa entre a gente, né? Ir junto, acompanhar no shopping, que eu gosto. Vamos lá pro shopping. Bom, ó, chegamos aqui no shopping, ainda tô com o carro tudo quebrado ainda, que o Renato quebrou. A peça ainda não chegou, mas vai chegar, né? Uma hora chega, né? Uma hora chega. Então vamos dar uma vartinha? Vamos. Eu quero passar naquela casa de pesca, pode? Pode. Pode passar pra passar? Pode, então eu quero passar na nossa lojinha que tá com promoção, mas pra lá. Pode ser, pode ser, não, tá bom. Você vai nas lojinhas que você quer, eu vou no lado que eu quero. Então, convidada. No final, você quando eu não comprando? E ó, primeira lojinha que nós vimos aqui, que ela quis parar. Achei bonito, olha esse aqui, que lindinho. O quê? Você tá vendo? Você tá vendo? Você gosta dessas coisas, né? A mulher adora esse negócio de juteiria. Ó, o que você me deu, ó. Eu guardei. Isso que eu te dei, né? Deu de prata. Bonito, né? Bonito. Vai, vamos andar, vamos pra outras lojas. Bom, ó, dei uma paradinha pra poder ver a decoração. Ai, gosto. Isso que a mulher gosta, minha mãe dorme, a Dani nem se fala. Ai, eu acho bonita, hein? Ó, tipo, a coisa que eu quero comprar. Você quer comprar essa coisa pra colocar o que, Sosa? Minhas conchas, tipo, 150 reais pra guardar a concha. Não, deixa quieto. 150 reais pra comprar um caminhão de concha. Exato. Mas legal, né, poder sair agora um pouco mais junto, né, Dani? Ah, gostoso. Porque, tipo, antes a gente saía, assim, tal, o pessoal falava, perguntava, mas a gente não tinha muito o que falar, né? É. Tipo, nada tava acontecendo, né? Agora a gente tá junto, a gente pode ficar mais perto, né? A gente pode, tipo, sair desmoldado por aí, né? É, o pessoal ainda fala, mas... Estamos mais tranquilos agora, né? Agora a gente ainda tem, né? Isso. É, então o pessoal falava e nós ficava, tipo... É, tipo, eu ficava meio estranhido, a Dani também ficava meio estranho, mas não tava nada acontecendo. A gente era apenas amigos, agora a gente tá, tipo, realmente ficando, se conhecendo e é bonzinho, né? É, gostou dessa parte, de ver se a gente vai se dar bem, sair, então... E nós tá também? Muito. Então tá bom, vou comprar uma flor pra você, hein, Tio. Vai, Guedes. Ó, vou comprar essa flor aqui no tijouro pra você, tá bom? Ah, não. E olha aí, gente, pelo... pelo almoço que eu fiz. Pelo almoço, ela me deu um presentinho, qual que é o presentinho que você me deu? Gostar, falou assim. Ah, eu quero o pessoal assim, ó, que me agrade. Tere, tere. Comprou um negocinho de tere pra mim, obrigado, viu? Gostei, bom que eu vou tomar mais água, né? E eu, aqui, ó, pra eu fazer meu whey, ó. Ah, mas aqueles negocinho portátil, né? É, eu vejo a Tamiris. Ah, Tamiris também esse? Tem, agora eu vou fazer o meu whey e vou tomar. Então, vamos lá, então. Ah, eu quero ir naquela loja de pesca. Então, é... Ai, isso. Quer que não vai dar? Ah, amor. Ai, já. Amor? Você já ouve de amor? Ó, gente, tô louco pra entrar aqui, mas não vou entrar não, tá, Dani? Porque eu já não posso ficar gastando mais com esse negócio de bar, eu quero ganhar presente agora. Eu já te dei aquela mochila, cadeira versus tudo. Tá bom. Ah, tá, não, tá bom. Tentei bastante coisa. Acho que eu vou ganhar uns presentes pra outras empresas, né, de pesca. Tô brincando, não vou ganhar nada não, mas tá bom. O que eu tenho já tá bom demais pra mim, já. Você quer um pouquinho polarizado? Eu quero. Quer ir lá ver? Não, não, não vou gastar hoje não. Hoje eu nem era pra ter vindo aqui. Vou continuar o nosso rolê pelo chão. Vamos aqui. Vamos lá, Marisa. Onde você tá me levando? Aqui, tá tudo em promoção. Liquida, Marisa, ó. 70%. Tô pagando de graça, né? Ah, isso, vamos entrar. Tá, não, vai entrar aqui. Ô, me égua de roupa, né, pra mim. Valeu, pô. Graças. Aqui na promoção. Bom, compras feitas. Um passeio gostoso hoje, né, Dani? Foi, graças a Deus. Hoje a Dani comeu de graça na casa dos meus pais. E agora vai ver, ela compra um presente aí pra mim. Todo mundo vai ganhando. Todo mundo vai ganhando. Vamos embora, então? Vamos. Então é isso. Ai, gostei muito feia, meu Deus do céu. Eu gosto. Você gosta, tá comigo? Eu gosto. Gosta? Mas dá bem, né? Mas dá. Mas você gosta, né? É tranquilo. O negócio é mais ou menos a mesma coisa, né? Sim. Menos pro BG. Você não gosta pro BG? Não. Por quê? Porque eu deixo de sair com o seu e pode pro BG? Ei, meu Deus. Começou o Silvinho já, hein? Gostei. Brincadeira. Então é isso. Vou deixando esse vídeo por aqui. Esse dia maravilhoso, né, que o dia já tá acabando. Gostoso. Começando esse vídeo. A gente começou esse vídeo a hora de manhã, né? Manhãzinha. Indo lá pra casa dos meus pais e a gente deu um rolê com a minha avó. Deixamos ela lá. Muito gostoso, né? Almoção, batemos rango. E agora você vai testar o quê? Agora eu vou testar meu presentinho com a ganha da Dani. Então é isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Um beijão a todo mundo que assiste nós aí do outro lado. É nóis. Tamo junto. E buuui. Tchau. 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 Tchau.